Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de entrevista. Estou com ela, consultora de alimentos, especialista em negócio de alimentação, que atua na região nordeste do nosso país, é a Mariana Mello. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, Mayara. Agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui dando essa experiência, essa vivência para as consultoras e despertar aí alguns sonhos que podem estar adormecidos. É isso aí. A gente que agradece por você aceitar o nosso convite. É sempre um prazer poder conversar com você. A gente que acompanha a sua carreira aí, desde o início, ver o seu crescimento, a sua evolução para a gente. É um motivo de muita alegria e também poder fazer parte dessa sua história, poder caminhar aí do seu lado. É um privilégio aqui para a consultora de alimentos, viu? Com certeza. Por onde eu vou, eu falo da Mayara. E as pessoas que me perguntam por onde começar, eu já mando o link lá do YouTube, do canal do YouTube, já mando o vídeo. Só sempre começa por aqui. É isso aí. Sem dúvida. Vamos falar da Mariana Mello para o pessoal. A gente está aqui numa série de entrevistas com consultoras de alimentos, consultoras que estão arrasando aí em várias regiões do Brasil, que mostra para quem está querendo começar, né? Para quem está buscando essa forma de atuação aí para a carreira, que existem inúmeras possibilidades para o consultor. E eu sei que todo mundo que está assistindo quer conhecer um pouco da história da Mariana, como tudo começou. Então, eu já quero começar te perguntando qual sua formação, quanto tempo você tem de formada, e por que você escolheu essa área para você atuar aí na sua carreira. Eu sou nutricionista. Esse mês, inclusive, eu faço cinco anos de formada. Antes de ser nutricionista, eu fiz um curso técnico de turismo, de guia de turismo. Quase ninguém sabe disso. Mas eu fiz o ensino médio no IFRN, onde hoje é o IFRN. E acho que por isso eu tenho essa afinidade com a área de hospitalidade, com a área da hotelaria. Quando a gente falar um pouquinho da minha atuação, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E eu consegui unir esses mundos da nutrição, da consultoria e da hotelaria para fazer a minha atuação hoje em dia. Então, eu escolhi a consultoria, na verdade, a consultoria que me escolheu. Porque desde o momento em que eu me formei, a minha primeira oportunidade foi dentro de consultoria de alimentos. Eu não abordei o cliente, a oportunidade ela apareceu. Aconteceu que a prima da minha mãe, Episcolga, estava fazendo consultoria de RH numa pousada em Fernando de Noronha. E eu tinha acabado de me formar em agosto de 2015. E aí ela falou comigo, acho que por volta de setembro, e perguntou se eu tinha interesse de dar uma consultoria na pousada. Eu nem entendia direito qual que era o problema que estava acontecendo. Mas coincidiu que o dono estava vindo para Natal. Aí eu conheci, ele em nenhum momento perguntou se eu tinha experiência na área. Ele apenas perguntou como é que dava para resolver a questão da organização, da padronização e planejamento da cozinha, da pousada dele. Que ele não estava se agradando muito e aí queria algumas mudanças. E principalmente a questão das boas práticas, que a vigilância sanitária estava começando a cobrar um pouco mais por causa do nível da pousada dele, que é uma pousada de luxo. Então aconteceu que ela perguntou e eu aceitei. Eu sempre gostei dessa área de produção de alimentos. E eu vi muito pouco sobre isso na faculdade. O que me ajudou a ter um pouco de segurança para iniciar foi o meu estágio na área de produção, que a minha preceptora, ela dava consultoria nas folgas dela. E ela sempre falava dessa experiência, de como que era. Quando eu falei que tinha conseguido essa oportunidade, ela super me ajudou, me deu um modelo de contrato, me deu vários materiais, modelos de treinamentos, tudo. E aí eu tive 20 dias entre a conversa com o cliente e o dia que eu ia viajar. Eu sempre conto essa história porque, assim, parece um prazo muito corrido, mas deu certo, era o prazo que eu tinha. Então eu me debrucei nos materiais que eu tinha ali possíveis e fui para a consultoria. Não sabia como era que tinha que começar, eu não sabia. Mas eu sempre me colocava no lugar do cliente. O que é que ele... Se eu fosse ele, o que eu gostaria de receber dessa consultora que veio resolver os problemas que eu falei para ela. Então eu pensava dessa forma e entregava o resultado. Cometi muitos erros, não quer dizer que foi tudo certo, até porque foi a primeira oportunidade. Mas de lá para cá a consultoria não me abandonou. Apesar de ter tentado sair um pouquinho, mas sempre teve muitas oportunidades. Então desde o início da sua carreira, você atua na área da consultoria. Você está focada aí em ajudar os estabelecimentos a ter os resultados que eles precisam. Isso, exatamente. É bacana falar isso porque geralmente a nutricionista pensa na área clínica. Mesmo que ela está ali atuando na área de produção, a clínica é o grande sonho e geralmente é a primeira opção quando ela se forma. A consultoria vem depois, vem num outro momento. E você já começar com a consultoria foi o meu caso, depois que eu me formei. Tentei algumas oportunidades em algumas áreas e aí a consultoria também foi quem me abriu todas as oportunidades. E desde então a gente está aí grudado na consultoria e não larga. Eu tive o meu momento de clínica, mas foi porque nessa primeira oportunidade de consultoria eu acabei vivenciando junto uma consultoria de gestão financeira. Isso é bem interessante porque a consultoria identificou que a minha consultoria alimentar era um custo para a empresa. Foi na primeira oportunidade que eu estava. E eu fui desligada de uma forma muito traumática, porque eu fui desligada por e-mail. E aí, quando isso aconteceu, eu abandonei a consultoria. Isso foi em abril de 2016. E eu já fazia pós na área de clínica, eu tenho pós de nutrição funcional. E eu comecei a atender, só que eu sempre atendia domiciliar, sempre, desde o início foi assim. E eu tinha esse vínculo com a cozinha do cliente. Então, eu fui percebendo que existia essa necessidade também do cliente dentro da consultoria doméstica. E aí foram as primeiras sementinhas da consultoria doméstica, elas foram plantadas aí nesse momento de atendimentos domésticos. Quando eu me afundei, assim, eu disse que em 2017 eu fiquei muito nessa área. Mas em 2018 eu fui recolocada pela mesma empresa que tinha me desligado em 2016. E aí eu retornei para Noronha, atuando em restaurantes de frutos do mar também, com o comitante. E hoje eu atuo lá somente com as pousadas. Então, eu tive esse momento de clínica. E o que me fez quebrar esse ciclo, digamos assim, foi a imersão que eu fiz em 2018 com você. E você disse que eu precisava escolher. Eu gostava de fazer o que eu gostava, mas eu tentei fazer o que eu amava. E o que eu amava era... O que eu amo é a consultoria. E eu tomei aquela decisão e vim me comprometendo com ela de 2018 para cá. E aí as oportunidades foram aparecendo. Olha, que legal. Inclusive, era uma pergunta que eu ia te fazer. Como que você conheceu a consultoria de alimentos? Onde que a gente surgiu aí no meio dessa história toda? Foi pelo Facebook. Foi um anúncio que apareceu pelo Facebook no final de 2017. E aí eu já ia tirar férias em 2018. Por isso que eu sou de Natal e fui fazer a imersão em Porto Alegre. Porque eu já ia para Porto Alegre em abril. Quando eu fiquei sabendo do curso que era em maio, aí eu cancelei tudo como estava no planejamento. Eu disse, agora vamos para lá em maio. E aí eu fui no final de semana dar a imersão. Fiquei uns dias lá para aproveitar um pouquinho. Mas foi assim que eu conheci. Fui pelo Facebook. E de lá para cá faz parte da minha vida até hoje. por todos os meios possíveis. Youtube, Instagram, Telegram, tudo. Olha, que legal. A gente realmente conheceu a Mariana na imersão em Porto Alegre. Todo mundo da turma ficou impressionado. Como assim? Veio de Natal para cá. Que viagem, né? E foi um fim de semana incrível. Porto Alegre é uma cidade realmente que a gente ama muito. A gente sempre fez imersão lá. E a gente conheceu a Mariana Mello na imersão em Porto Alegre. Olha só. Falando um pouco da sua região, aí onde que você atua? Você falou um pouco de Natal, das pousadas. Conta um pouco para a gente aí a região que você atua. Quais serviços você oferece? Para quem está assistindo, conhecer mais o trabalho da Mariana na prática. Isso, assim. Lá em Fernando de Noronha, eu tenho atuação hoje exclusiva em pousadas. Pousadas executivas, que é a de Mello Porto. E aí hoje eu trabalho especificamente com implantação de cardápio saudável. E o treinamento das equipes para vender esse cardápio para o hóspede. Vender no sentido de saber como falar sobre aquele cardápio, entender o que eles estão oferecendo, o que está sendo preparado. Porque esses cardápios, eles são incluídos na estadia. Então, eles fazem parte do café da manhã. É o café da manhã e o chá da tarde, que a gente chama. Então, eu trabalho com esses dois tipos de serviços, digamos assim, lá. Fora as boas práticas, que também tem sido muito exigido. A vigilância lá me conhece. E eles, depois que eu atuei na primeira pousada, começaram a cobrar tudo nas outras. Isso é bem engraçado, porque serviu um pouco de modelo. Depois foi que o dono veio me falar isso, que depois que eu tinha feito o manual, o POP lá, que a vigilância chegou. Aí ela começou a enxergar que precisava exigir isso dos outros locais também. Porque se uma tem, porque as outras não vão ter. Então, acabou sendo um pontapé inicial. E aqui em Natal, enquanto eu atuava em Noronha, eu sempre fazia consultoria doméstica aqui. E, para mim, se tornava mais fácil, porque eu era sozinha. Então, eu conseguia ajeitar a minha agenda, deixar tudo certinho. Para quando eu estava em Natal, eu fazia consultoria doméstica. Quando eu estava em Noronha, eu estava fazendo consultoria nas empresas lá. E aí, surgiu um momento de transição. Não sei se seria a próxima pergunta, mas eu sempre atuei como pessoa física. E, no final do ano passado, eu abri a empresa. E a empresa tem a missão de entregar a alimentação saudável ao alcance das pessoas. Seja a nível de empresa, como a nível doméstico. E aí, dentro desse contexto, aqui em Natal, como eu estou começando, teoricamente, para as empresas que eu estou começando, eu tenho um foco maior dentro dos microempreendedores. Desse nicho de pessoas que estão começando, que iniciam seus negócios em casa. Justamente por essa proximidade que eu tenho com as boas práticas adaptadas para essa realidade doméstica. Então, hoje, o foco aqui em Natal são microempreendedores. Principalmente nessa época de pandemia, isso tem crescido muito. E a gente tem conseguido ajudar essas pessoas. Embora eu também tenha um cliente de culinária japonesa aqui em Natal, mas que me desafia um pouco, porque, como eu estava até conversando com você, é um nicho que a gente precisa ter um olhar mais diferenciado, tem legislações específicas. Mas é um desafio que eu gosto e que não deixa, não sai da missão da empresa. Eu me sinto preenchida também por esse tipo de nicho. Olha só! A Mariana está aí em Natal, em Noronha. Para quem quiser aí contratar a Mariana, quiser conhecer mais o trabalho dela, é essa região que ela atua aí. Inclusive, já quero aproveitar para você me passar as suas redes sociais. A gente vai deixar aqui embaixo do vídeo. Para quem quiser conhecer o seu trabalho mais de perto, é da região de Natal, quer bater um papo aí com a Mariana, tem o seu contato através das suas redes sociais. Então, pode passar aí para a gente. Pronto! Eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o meu nome, mas que sempre é voltado mais para a publicação, sempre foi voltado para a publicação profissional. Mas hoje eu tenho o da empresa também. Tenho o arroba Nutrimarianamelo, que eu posto mais, eu foco mais na questão das receitas. É um Instagram um pouco mais com outro foco. E tenho o da empresa, que é o arroba HTC Alimentar, que é a abreviação de Health Trend e Consultoria Alimentar. Health Trend porque a gente quer levar essa tendência saudável para as pessoas. Então, esse é o nome da empresa. E a nossa logo é um caju. Então, quando vocês colocarem lá HTC Alimentar, vai aparecer um cajuzinho laranja. Somos nós. E aí vocês podem conhecer tanto o trabalho da Mariana, com essa questão da alimentação saudável, e o trabalho também da empresa. Os serviços, o campo, toda a apresentação profissional da Mariana. Quero saber de você. O que mudou na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, você como pessoa, depois que você abraçou a consultoria de fato, e levou ela como sua missão de vida, como a sua carreira, o que mudou? Teve mudanças? Foram significativas? Foram positivas? Compartilha aí, porque é o momento da gente mostrar para quem está assistindo, né? O que a consultoria pode proporcionar aí para o profissional. Olha, eu acho que a principal coisa é a liberdade de poder atuar de uma forma mais personalizada. Parece, assim, um paradoxo, né? Porque você tem que personalizar o seu serviço. Então, será que você tem liberdade para isso? Porque você está o tempo todo tendo que estudar, se atualizar, fazer algo novo, tem que estar sempre entregando algo diferente. E isso faz com que a gente saia muito da zona de conforto, e isso mudou da água para o vinho, assim, para mim, porque eu me senti acomodada dentro da área clínica. Então, a consultoria é como se ela me cutucasse todos os dias. Ter que fazer algo diferente, em não se acomodar, em estar sempre estudando. Então, o que mudou é... Eu acredito que a rotina, né? A rotina, bastante, muda. Porque você faz os seus horários, mas você tem que se comprometer com os seus objetivos. Então, não é aquela coisa que eu faço meus horários e hoje eu vou trabalhar, amanhã eu vou ficar de folga inteiro. A gente, até nos dias de folga, a gente faz uma folga ativa, né? Que é buscar ler alguma coisa, é fazer algo que eu não tenho tempo de fazer durante a semana com as visitas. Então, eu acho que o que muda muito é essa questão da adaptação de rotina. No bom sentido, eu acho isso muito positivo, a pessoa ter esse controle. Diferente de quando você está numa CLT, numa carteira assinada, isso é muito diferente, a gente não pode negar. E a consultoria, para mim, mudou a forma de ajudar as pessoas. Dentro da consultoria, eu me sinto muito útil. E não que eu não me sentisse quando eu estava na clínica, mas eu encontrei uma nova forma de ser nutricionista dentro da atuação de consultoria, que a consultoria doméstica me ajuda com isso, em atingir também esse objetivo, né? Entrar na casa das pessoas, seja na forma online ou na forma presencial, mas conseguir ajudar também nesse ponto, de uma forma que é mais pontual, quando é o cliente doméstico. Então, assim, mudou muito. E a consultoria, ela me tirou da zona de conforto em relação à exposição também. Porque se a gente pensar a questão da divulgação, se você não coloca seu rosto, se você não grava vídeos, se você não aparece, o cliente vai entrar no seu Instagram, vai ver um monte de postagem que você não está ali. Então, hoje eu me sinto desafiada pelo meu marketing da empresa, da Health Trend, porque ele me cobra isso, né? Que eu faça postagens que tenha sempre uma variação de alguma coisa. Então, isso mudou muito. Porque enquanto Mariana, consultora, lá no meu Instagram, arroba no outro Mariana Melo, era uma coisa muito, acho que simples, né? E hoje, dentro da divulgação de empresas, isso faz toda a diferença, porque a gente consegue também abranger isso para os clientes. Nossas redes sociais são disponíveis para ajudar a divulgar os clientes. A questão das pousadas, a gente só tem que conseguir ter isso, porque a gente ajuda muito na divulgação. A gente ajuda com legenda de postagem, com arte gráfica, sabe? Então, é uma forma... Você começa a ver formas diferentes de ser consultor, e não estar só nas boas práticas. Então, eu acho que, para mim, mudou muito essa questão da divulgação. Muito mesmo. Quando eu era pessoa jurídica e hoje pessoa... Quando eu era pessoa física e hoje pessoa jurídica, isso é muito diferente. É uma outra imagem, assim. E você falou uma coisa bacana, né? A questão de poder ajudar o cliente de diferentes maneiras. Isso é uma coisa que o consultorio de alimentos fala, ó... Desde a imersão da Mariana, né? Em 2018 e antes disso. Desse leque de possibilidades que a consultoria tem e que, muitas vezes, o profissional da área de alimentos desconhece. Por falta de informação mesmo. A gente sai da faculdade sabendo muito pouco de consultoria ou quase nada. Mas a gente tem uma coisa enraizada na cabeça de que consultoria é manual de boas práticas, POP, capacitação da equipe, RDC 216, e que eu vou viver somente em função disso. Quando, na verdade, o nosso cliente tem várias necessidades e que a gente, estando dentro da cozinha com ele, a gente se sente completamente capaz de ajudar. Por que não ajudar o meu cliente com a rede social dele? Dentro daquilo que eu sei que funciona e que pode dar certo para ele também, né? Eu, como consultora, poder falar assim, ó... Poste mais isso, usa esse tipo de legenda, compartilha com o seu cliente isso, isso e isso, em várias outras áreas, como o cardápio que você faz, a questão da venda, a questão do atendimento, fidelização de clientes. Tem tantas áreas dentro do serviço de alimentação que a gente pode ajudar e, muitas vezes, por falta desse conhecimento, dessa questão de estar buscando me capacitar mais, até me diversificar mais, eu foco ali na questão das boas práticas e acabo perdendo inúmeras oportunidades por conta dessa visão mais limitada da consultoria, né? Inclusive, você esteve com a gente também na Inversão Especialista, né? E lá a gente fala de outros serviços ainda mais, né, pontuais ali na parte de gestão, parte estratégica do negócio e você vê que, meu, tem um leque de possibilidades, eu posso ajudar o meu cliente em vários pontos diferentes e, consequentemente, eu tenho mais oportunidade de contratação, né? Porque se o meu cliente não está precisando de boas práticas, se está precisando de um cardápio, eu também posso ajudar. Se ele não está precisando de boas práticas ou cardápio, mas está precisando de ajuda na rede social, eu também posso ajudar. Então, eu consigo estar ali, né, do lado do meu cliente como um parceiro estratégico mesmo. Aquilo que ele precisa, ele tem um consultor com quem ele possa contar, né? Ele não precisa ficar contratando vários consultores diferentes. A gente, estando em constante capacitação, a gente consegue ajudar o cliente em diferentes áreas. Inclusive, se você tiver alguma experiência nesse sentido e quiser compartilhar, é bacana justamente para a gente exemplificar para o pessoal aqui que a gente tem várias áreas de atuação dentro do negócio de alimentação e que a gente está se limitando muitas vezes, focando só nas boas práticas. Sim, com certeza. Eu tive experiência de implantação de cozinha, já tive duas implantações, assim, do zero. E é muito bacana, porque você orienta o cliente a herdecer na sua mão, assim. Qual a cerâmica que você tem que comprar, por que você tem que revestir a parede. E aí, ele vai entendendo os processos que vão acontecer ali durante o funcionamento do estabelecimento dele, que se ele não providenciar isso no início, ele vai ter que investir lá na frente. Então, essa assessoria que a gente dá de implantação de cozinha é muito rica. Eu, assim, acho que eu fiz uma outra faculdade no momento que eu estava assessorando essas duas cozinhas, porque você entende de argamassa, de rejuntos, de cimento, o custo, quanto é cada coisa. E eu fazia questão de acompanhar o cliente para que eu pudesse entender daquilo ali também. Ia atrás de porta vai e vem, de telas, qual que era o custo disso. Porque, às vezes, a gente chega com o cliente, com o check-list, ó, você tem que adequar isso, 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 isso. E você não tem noção do quanto que aquilo custa para ele. E como assim? Ele está começando a abrir agora, e você está colocando um investimento para ele que vai ser, sei lá, 10 mil reais. Ele tem esse investimento? O que é que é mais urgente? Então, a implantação de cozinha é fantástica, porque você participa, realmente, de todos os processos. Você coloca a RDC. Se você quer colocar a RDC em prática, então, pegue a implantação de cozinha. E a assessoria de seleção de equipes também já fiz. A assessoria em seleção de fornecedores, porque visitar o fornecedor, falar com o responsável técnico daquele fornecedor. Eu fui num lugar que a responsável técnica era um nutricionista, inclusive. E ela não estava... E aí eu fiz um teste com o próprio fornecedor. Eu disse, eu posso olhar seu estoque? Posso dar uma olhada a ele? Não, porque a nossa RDC não está presente. E os visitantes só entram com a presença da RDC. Aí o cliente, o meu cliente, ficou chateado. Por que a gente não pode entrar no estoque? Ele está escondendo o estoque dele. Eu disse, não, ele está fazendo certo. Ele não pode deixar um visitante entrar sem o acompanhamento da RDC. Então, isso foi bem interessante, porque a gente coloca a prática para fora, a teoria na prática mesmo. Exatamente. E participa de todas as etapas com o cliente. O cliente se sente amparado, realmente. Acho que essa é a palavra. Eu acho que essa parceria entre consultor e cliente, ela tem que ser no todo. Se ajudar o seu cliente a melhorar um pilar que sustenta o negócio dele, mas não poder ajudar nos outros, melhorou muito a cozinha. Mas eu investi 10 mil reais, como você falou, para fazer a cozinha perfeita. Agora eu não vendo. Eu não tenho cliente. Como que eu reponho isso? E a gente sabe que numa consultoria vai exigir do cliente investimentos. Investimentos em melhorias, em estruturas e tudo mais. E ele tem que ter esse retorno também, desse investimento. Então, a gente poder ajudar ele em todas as áreas é o cenário perfeito para o consultor e para o estabelecimento, para o dono, que conta muito com esse consultor. E essa adaptação das conformidades, se a gente tem noção do tamanho do investimento, você consegue traçar melhor as prioridades. Porque é uma prioridade que tem um investimento alto, mas ela não é tão prioridade quanto aquela outra. E aí você, enquanto consultor, se desafia a pensar soluções para aquele problema que existe, ele conseguir não ser um grande problema, encontrar soluções para aquilo ali e sanar o que é mais urgente. Eu sei que prioridade, prioridade é uma palavra plural, deveria ser. Prioridade é uma coisa que é aquilo ali e pronto. Mas dentro da consultoria, a gente trabalha muito com esse equilíbrio. Equilibrar investimento, equilibrar conformidade para o cliente depois não dizer, olha, então eu estou tendo despesa, ainda pago na consultoria e ainda vou ter que me preocupar com venda, como é que vai ser isso? Então é bem desafiador mesmo. Por isso que a gente tem que divulgar os nossos clientes. Exatamente. Imagina qual é a autoridade que ele tem dentro da rede social e uma consultoria divulgando ele. É isso aí. É uma parceria fundamental. É isso aí. E para a gente finalizar o nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem, uma dica, uma frase que possa inspirar quem está te assistindo hoje a iniciar como consultora, a continuar investindo na carreira de consultor, a dar esse passo tão importante na carreira, a pensar sobre isso, se é a área que a pessoa quer atuar ou não, que possa realmente trazer uma motivação aí para o pessoal. Eu acho que tirar um tempinho para pensar sobre o que você quer, isso é fundamental, porque foi o que eu fiz. Você pensa o que você quer, você decide, você se compromete e com certeza os seus objetivos vêm. Então, traçar um pouco um planejamento estratégico pessoal, não ser levado pela maré, não deixar a coisa simplesmente acontecer, você vai deixar a vida me levar e se amanhã for um outro dia, for um dia melhor do que hoje, está ótimo, está beleza. Não, batalha pelos seus resultados, pelos seus objetivos, tenha consciência de que não é fácil. A maioria dos momentos são difíceis, mas nos faz crescer como profissional e a gente vai cada vez mais se sentindo segura para ajudar o nosso cliente. Não existe momento certo para começar, você tem que decidir começar. E foi o que eu fiz. Não tem segredo, acho que a Mayara, por mais que nos ajude, nos dê muitas estratégias, mas não dizia, não existe fórmula mágica. Eu acho que é se preparar, como muitos estão fazendo, se capacitar de forma online, seja como for possível, mas não se acomodar, porque consultor acomodado é uma das piores armadilhas. Eu acho que você se auto-sabota se você se acomodar. Então, esse é o meu conselho. É isso aí, Mariana. Quero muito te agradecer pela presença aqui no nosso canal. É um prazer imenso falar com você, ver a sua evolução na carreira, poder acompanhar isso de perto, esse crescimento, esse sucesso aí na área. A gente está muito feliz de poder presenciar isso, tanto a Mayara, como a equipe que te acompanha. É uma alegria ver os seus resultados. E obrigada por dedicar um pouquinho do seu tempo aqui no nosso canal, poder dividir a sua história aqui com a gente. Eu que fico muito feliz, às vezes, quando a gente conta a nossa história, é quando a gente para para ver o quanto já aconteceu. Então, eu que agradeço a oportunidade por me fazer reviver toda essa caminhada. Essa entrevista é isso, né? É. Viver a caminhada e saber que sempre nós podemos chegar um pouco mais longe e só basta confiar. Então, eu que agradeço a oportunidade, agradeço todos os puxões de orelha na imersão. Foram muito positivos, foram muito positivos. Nas duas imersões, as duas valem a pena. Muito a pena. Eu que agradeço. Então, é isso, pessoal. Essa é a Mariana Mello, consultora de alimentos, especialista em negócios de alimentação, atuando em Natal, em Fernanda de Noranha. Quem quiser conhecer melhor o trabalho dela, a gente vai deixar as redes sociais aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para vocês, toda sexta-feira tem entrevista com outras consultoras, né? E se você tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário para a Mariana, pode deixar aqui embaixo do vídeo, tá? Beijos, Mariana. Fica com Deus. Beijo. A gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, até mais.